Agora olha o resultado de quem tem palavra, finalizo com isso aqui, pois será como o que? Árvore, olha, aqui é o tema que vocês colocaram, aqui está o segredo, aqui está o resultado de quem tem vida abundante, porque a vida aqui com Deus, ela traz resultado, a vida piedosa, ela começa no verso 2, medita na palavra, agora olha a frutificação, olha três coisas, frutificação, estabilidade e prazer, quem tem palavra de Deus na vida, a primeira coisa que ele vai ter é estabilidade, olha, pois serás como árvore, como? Essa palavra, aí é um participio passivo, chatul, chatul quer dizer bem plantado, chatul quer dizer enraizado, e quem é enraizado e bem plantado, pode vir tempestade, pode vir canhão, pode vir diabo, pode vir demônio, pode vir historinha, pode vir movimento, mas quem está bem plantado não tem nada que arranque, olha para cá, irmãos, isso aqui é tão interessante, eu falei agora há pouco que quem tem raiz, quem tem raiz na juventude, quando chegar na velhice, tem rapaz aqui, tem mocinha, que vão chegar na velhice, aqui na UMADEB, eu estou indo para o congresso da UMADEB, quem crê nisso, agora só vai fazer isso, quem tem? Vamos lá, só vai fazer isso, quem tem? Olha para cá, Salmo 92, 14, na velhice, na velhice, agora me ajude, na velhice, me ajude juventude, na velhice, na velhice darão? Mas como é que pode o tempo de envelhecer, não já é o tempo de parar? Olha o que o salmista diz, não, na velhice darão, serão viçosos e florescentes, agora, pastor-se eu, mas por que darão frutos? É uma árvore bem plantada, aqui é o resultado da palavra, é a palavra que está te plantando, é a palavra que te planta, eu estava pregando agora em um local, e uma irmã disse assim para mim, pastor Oziel, uma senhora, eu disse, pô não, o senhor sabia que a maior parte da mocidade, da igreja, do fulano de tal, da Assembleia de Deus, mudou para um outro ministério, eu disse, sei não, não estou sabendo não, ela disse, pois é verdade, e você sabia que as Assembleias de Deus, da juventude, corre o risco de fechar as portas? Eu perguntei para ela, mas por que? Ela disse, porque são jovens estáveis, são jovens que não tem muita bíblia, e aí, só vai atrás do movimento, eu olhei para ela, eu disse, eu não disse nada com respeito a ela, porque era uma pessoa que eu estava dentro de um evento, eu não falei para ela, porque naquele momento eu fui manter minha educação, mas quando ela saiu, eu disse, meu Deus, essa mulher é muito besta, eu fiquei aqui comigo, ela é muito besta, pode ter jovenzinhos sem raiz na igreja, mas na Assembleia de Deus tem jovem que ama a Bíblia, na Assembleia de Deus tem jovem que crê no poder de Deus, na Assembleia de Deus tem jovem usado pelo Espírito Santo, na Assembleia de Deus tem jovem bom na palavra, se ou não, mocidade! Pois será como a árvore plantada junta ribeiros, e? Olhe para cá, olhe para cá, quando ele diz, será como a árvore plantada, ele está dizendo, já tem a palavra, está bem plantado, chatul, tem raiz, ninguém arranca! Agora ele vai dizer o resultado, olha o que ele diz, ele não usou a palavra cacimba, ele não usou a palavra poço, ele não usou a palavra tanque, ele usou a palavra fonte, por que fonte? Porque a fonte é impetuosa, ele usa a palavra rio, olhe para cá, quem está perto da fonte, ele não está dentro da fonte, porque a fonte arranca tudo, a fonte leva, mas ele diz, está junto a ribeiros de águas, olhe para cá, quando se fala de ribeiro, por que que o crente tem que ficar todo o tempo em ribeiro? Olhe para cá jovem, nunca fique dentro de fontezinha parada, nunca fica dentro de poço, porque o poço a água é presa, quem fica perto da fonte, se vier um pedaço de pau, a fonte leva, se vier sujeira, ela leva, quem está perto da fonte, sempre está limpo, porque a palavra de Deus, é quem limpa a nossa vida, João 15,3, vós já estáis limpos, pela palavra, e quando você está limpo, duas coisas Jesus faz, sabe por que que ele quer que você fique perto da fonte? para a tua beleza espiritual não ficar suja, sabe por que que ele quer que você fique perto da fonte? porque ele vai te manter sempre verdinho, tem moça aqui que a gente pode encontrar ela todo o tempo, irmão, padre senhor, padre senhor pastor, como é que está? ô pastor, tem rapaz aqui que você vai encontrar ele daqui a 10 anos, padre senhor meu filho, padre senhor, como é que tu está? ô pastor, só eu me lembrei daquele congresso, dá o seu fruto na estação, e as folhas nunca murcham, tem rapaz aqui que vai sair do congresso, mas na hora que chega na cidade dele é murchimento, vai ficar com a cara velha murcha, porque a alegria dele é só aqui, agora quem tem alegria na palavra, ele vai permanecer alegre constantemente, olha João 7,38,39, quem crê em mim, como diz as, as escrituras do seu ventre, fluirão rios de águas, vivas, fique de pé agora, escute bem, olhe para mim aqui agora, quem aqui, ainda não é batizado com o Espírito Santo, deixa eu ver, quem não é batizado com o Espírito Santo, só quem não é batizado com o Espírito Santo, vem para cá, fica aqui à frente, só quem não é, corra aqui, só quem não é, só quem não é batizado com o Espírito Santo, pode correr, vem para cá ligeiro, moça, rapaz, eu vou dizer algo de Deus aqui para vocês, vem aqui agora, em nome de Jesus, pode encostar, encoste mais aqui, encoste mais, muito bem, agora, eu quero que vocês façam um paredão aqui, uma fila aqui, uma fila, os obreiros, me ajudem aqui, me ajudem aqui, os obreiros vão me ajudar aqui agora, fazendo um espaçozinho, vamos lá, só quem não é, batizado com o Espírito Santo, quem crê no batizado com o Espírito Santo, nós somos pentecostais, e acreditamos no batismo com o Espírito Santo, amém, venham, pode vir, pode vir, é muita gente, é muita gente, se der para afastar um pouco os irmãos, afastar, eu não queria tirar, mas se der para afastar um pouco as cadeiras, eu queria que afastasse um pouco, porque nós estamos nesse grande congresso, nesse grande congresso, e eu vou dizer algo de Deus para vocês, isso, os irmãos deem espaçozinho aí, deem espaçozinho, lá na frente, ali, ali na frente, ajudem aí, depois vocês voltem as cadeiras aí, mas para caber aqui, ainda tem mais gente ali, é tanta gente, isso, isso, cadê os jovens que são batizados com o Espírito Santo? Pronto, eu quero pelo menos dois, três, quatro, cinco aqui, só para você ouvir, os que vão falar línguas estranhas pela primeira vez, porque quem batiza é Jesus, eu disse a Deus, Senhor, que tu salves, que o Senhor batize, e esse é o alvo desse trabalho, os jovens batizados com o Espírito Santo, pastor Zé, você vai fazer isso sem cantar a hino, eu já preguei a palavra, quem vai fazer é a palavra, a palavra é o que gera milagre, você vai fazer sem colocar as mãos, a palavra é quem gera o milagre, e se cada jovem aqui acredita no poder da palavra, muitos serão batizados com o Espírito Santo, aleluia, aleluia, os irmãos estão ali, levante a mão, os irmãos que não são batizados, que estão no corredor, pronto, outros que são batizados, fiquem na porta, no aperto, se envolva aqui dentro agora, antes de eu orar por vocês, olhem para mim, olhem para mim, pastor Zé, qual é o objetivo de um batismo com o Espírito Santo? Dois, um, te revestir de poder, para pregar o Evangelho com autoridade, segundo, te colocar no nível de comunhão com Deus, que só você e Deus sabem, 1 Coríntios 14, 2, mas o que ora em línguas, fala a Deus, e não aos homens, um jovem cheio do Espírito Santo, uma moça cheia do Espírito Santo, vai ter o poder de Deus, para pregar o Evangelho, não é só para expulsar demônio, o demônio você vai expulsar no nome de Jesus, mas o batismo no Espírito Santo, vai te colocar, em um nível de autoridade tremenda, e olhem para mim aqui os jovens, que estão aqui a frente, se você veio aqui a esse congresso, e tinha uma falhazinha, mas só em você estar aqui, você já pode dizer, Senhor, eu quero é ser usado, essa falha, tire da sua mente, porque tem jovem que não recebe, porque, ah, mas eu, eu fiz isso lá atrás, Jesus já te perdoou, segundo, deixe o teu Espírito humano, ser envolvido pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, quem acredita assim, diga glória a Deus, vocês estão preparados, lá atrás, estendo as mãos, todos agora para cá, olha o tanto de jovem, que precisa ser revestido, da autoridade, do poder, do Espírito Santo de Deus, cada jovem aqui a frente, vai só orar e clamar, Jesus me enche do teu poder, e me batiza, e deixa o Espírito, te conduzir nesta manhã, deixa eu dizer agora, o vento do Espírito Santo, ele não vai começar a soprar, ele está soprando, desde ontem, então agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, a operação, do teu Espírito, não depende de mim aqui, porque o Senhor opera, é pelo poder da palavra, e agora, cada jovem, que veio aqui a frente, que deseja, ser cheio, do teu Espírito Santo, que se abra, agora, diante da tua presença, e tu sabes, que eu creio, no teu agir, Senhor, e a prova, de que o Senhor, está aqui, agora, eu quero te pedir, que essa juventude, que veio aqui a frente, a vida deles, sejam cheias, do teu Espírito Santo, agora, 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 começa agora, Espírito Santo, a destravar esses jovens, agora, eu disse, que começa em Brasília, as coisas para o Brasil, pois vai continuar, começando em Brasília, mas agora, é uma juventude, cheia do poder, do Espírito Santo, abra tua boca, jovem, em nome de Jesus, o Espírito Santo, te usa, agora, em línguas estranhas, 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 como no dia de Pentecoste, vai acontecer, aqui, agora, em línguas estranhas, ei, Jesus, já começou, a te tomar, dê liberdade, ao Espírito, de Deus, agora, se você, está juntinho, a fonte, Jesus, te enche, de poder e autoridade, agora, 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 eu não quero que ninguém cante agora, eu quero que se você, veio para ser cheio de Deus, comece agora, a glorificar a Deus, Jesus, batiza agora, 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 no Espírito Santo, em línguas estranhas, em línguas estranhas, em línguas estranhas, em línguas estranhas, agora, 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 eu quero começar a ouvir línguas estranhas, e quem já está perto de alguém aí, que está ouvindo em línguas estranhas, já tem gente aqui falando, já tem gente, já tem pessoas aqui, se você veio para ser cheio de Deus, é agora, é agora, é agora, é agora, e se é Deus mesmo, eu quero que você sinta agora, o vento começou a assombrar, está soprando, 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 aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, Senhor Jesus, eu te peço agora, pela autoridade do Espírito Santo, que esse rapaz e essa moça, seja cheio do teu poder, e da tua glória, agora, 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 agora Senhor, em nome de Jesus, sejam batizados agora, sejam batizados, já tem moça aí, falando línguas, quem está ouvindo alguém, falando línguas, vai só sinalizando aqui, Jesus está te enchendo, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, 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 tem glória de Deus, não se trave, abra tua boca, e vai dando glória, e Jesus vai te enchendo, te enchendo, te enchendo, meu Deus, 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 batiza, batiza Jesus, já tem um aqui, falando línguas, já tem um aqui, falando línguas, quem mais, você vai ouvir, se está falando línguas, eu estou fazendo aqui, para que não diga, ah, foi o pastor, não, é a glória de Deus, que está em você, eita glória, glória, o fogo de Deus, já pegou, deixa adorar, deixa adorar, deixa, já tem uma aqui, já tem, olha a glória de Deus, escute aí, vai ouvindo aí, meu irmão, vai ouvindo aí, outra, outra batizada ali, com o Espírito Santo, quem está ouvindo, cadê os batizados, entra no meio da multidão, e deixa a glória invadir, deixa, 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 olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, Jesus batizando, quem mais? Jesus batizando, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem está ouvindo? Olha, entra aqui no meio da multidão, tem gente, olha aqui, mas outra falando línguas, eita glória, entra no meio, 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 deixa Jesus batizando, outro ali batizado com o Espírito Santo, deixa, deixa, mais outra ali, eita Deus, 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 vocês estão pertinho da fonte, 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 eita glória, eita glória, mais alguém, mais alguém, outro ali batizado com o Espírito Santo, Vamos lá, vamos lá, lá no meio, vão sinalizando aí, é ouvindo línguas, é ouvindo línguas, é ouvindo línguas, agora vamos adorar, cadê os cantores, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos, 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 a glória de Deus está aqui, a glória, olha aí, eita Deus, 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 olha lá no meio, mais alguém, vai vendo aí, aí, tem alguém, alguém que está recebendo, é ouvindo falar línguas, 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 línguas de fogo, línguas de fogo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que a Tua glória desça aqui, Jesus, continua batizando, vamos lá, meu Deus, agora a glória de Deus, vai invadir todo esse pavílho, se você tem palavra, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, derrama da Tua glória, Jesus, derrama da Tua glória, Jesus, batiza, 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 mais outra, mais outra ali, batizada, mais outra ali, batizada, aonde tem mais, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, E em si, Espírito Santo Fida-se como o Senhor Quem pode ser assim, e em si Batizado, batizado Mais outra aqui batizada com o Espírito Santo Meu Deus, meu Deus Mais outra aqui batizada Meu Deus, meu Deus Eita a glória de Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Sem nenhuma explicação Eu adorei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreender Meu Deus, meu Deus Sem nenhuma explicação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espírito Santo Glória, 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 glória Glória, glória, glória E desce como o Senhor Vem com poder Vem com poder Vem com poder E em si E em si E em si Vem de novo E esse é o sonho 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 E a fé E esse é o sonho E esse é o sonho E o sonho E esse é o sonho E esse é o sonho E esse é o sonho Naumadeb Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos E esse é o sonho E esse é o sonho E esse é o sonho